Pessoal, boa noite. Eu acabei de chegar em casa da loja. Hoje é quarta-feira e eu tô muito feliz porque hoje o dia foi muito abençoado, graças a Deus. Hoje foi um dia de venda recorde. Eu vendi bastante. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu tô muito feliz e hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo de agradecimento. Agradecimento de um mês de canal. Hoje tá fazendo um mês que eu abri o meu canal e eu tô muito feliz porque em um mês eu já tô com quase 200 inscritos, eu tô com bastante interação no meu canal, tem bastante comentário, tem bastante like, bastante pergunta e eu tô muito feliz. Pra muitos é pouco, né? Ah, 200 inscritos, mas pra mim é muito porque eu tinha muita dificuldade de chegar até aqui. Eu sempre tive um sonho de abrir um canal, mas eu sempre tive dificuldade, eu sempre tive vergonha de falar, de tirar foto, essas coisas eu sempre tive. E eu fico muito feliz, eu tenho certeza que se a mão do Senhor, como eu falei pra uma inscrita, esses dias eu falei assim, eu tinha muita vontade de vir até aqui e eu tinha uma barreira muito grande, né? De abrir esse canal. E quando eu decidi vir, primeiro eu orei ao Senhor. Eu fiz uma oração e falei pra ele, falei, Senhor, se for da tua vontade, que amanhã eu amanheça com a mesma vontade no meu coração. Mas se não for da tua vontade de eu abrir esse canal, que o Senhor tire essa vontade do meu coração. e dormi. E no outro dia eu acordei com uma vontade maior do que eu já tinha, né? Uma vontade maior, um desejo maior de abrir o canal. E foi aí que no mesmo dia eu comecei a gravar, que foi meu primeiro dia, né? Meu primeiro vídeo aqui no canal, que é eu passando cafezinho, indo lá pra minha loja. Então, assim, foi o primeiro dia. E foi um vídeo que eu gosto muito, sabe? Às vezes eu olho ele assim, eu gosto muito daquele vídeo, que foi meu primeiro vídeo, né? Então, assim, foi uma barreira que eu quebrei. E de ver as pessoas interagindo, estando aqui comigo, né? Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu vejo que é as mãos do Senhor, né? As mãos do Senhor que tem cuidado da minha loja e agora tem cuidado do meu canal, né? Eu fico muito feliz com isso. E hoje eu tô fazendo um mês aqui com vocês. E eu tô muito feliz. E eu vim agradecer a vocês pelo carinho, né? Por estarem aqui comigo. Tem meninas que tá aqui comigo que já virou amiga minha em um mês, né? Dá pra ver que já virou amiga, que conversa comigo, que manda as coisas pra mim, né? E eu tô muito, muito, muito grata a Deus. E eu vim agradecer vocês por tudo. E vim também responder algumas perguntinhas. Eu ia trazer o celular da loja pra mim tá lendo as perguntas nele e gravando nesse outro, né? Só que eu acabei esquecendo, no meio do caminho que eu lembrei que eu tinha que trazer ele pra mim tá vendo as perguntas, né? Ou ter marcado antes. Mas como eu não marquei, eu vou tentar lembrar umas aqui de cabeça. E tem bastante perguntinha. Mas como eu não lembro, eu vou tentar lembrar umas aqui de cabeça e vou tá falando aqui. A primeira pergunta, né? É na onde eu moro, né? Tem umas quatro perguntas na onde eu moro. E eu moro em São Paulo, zona leste de São Paulo, tá? Tem mais uma pergunta que eu lembro, assim, que uma inscrita perguntou. Se a loja é na minha casa ou se é em shopping. Não, a loja é numa galeria, né? Eu tenho uma loja numa galeria, numa avenida, bem movimentada. Uma galeria que tem vários box, né? De vários segmentos. E lá eu tenho a minha loja, tá bom? Tem uma inscrita também que perguntou se eu tenho filhos. Eu tenho sim, eu tenho duas filhas. Eu tenho uma de 22. Tenho uma de 15. A de 22 já é casada. Moro em Santa Catarina. E ela tem um filhinho. Eu tenho um netinho. De quase dois aninhos. E ela tá esperando um bebê. Ela vai ganhar mais um bebezinho. Tá bom? E eu sou casada. E tenho duas filhas, tá? Deixa eu ver mais perguntas. Tem muita pergunta. Eu vou até esclarecer aqui uma coisinha com vocês. Tem muita pergunta que fazem perguntando dos meus fornecedores. Né? Os meus fornecedores da loja. Eu acho um pouquinho uma pergunta assim... Eu não sei explicar. Eu não vou falar o que eu acho aqui, né? Pra não... Eu não sei explicar. Mas... É... Tipo assim. Eu tenho vários fornecedores. Eu não compro só em um lugar. E eu já aqui no canal, eu já tenho cliente. Né? Eu vou tá explicando. Esse vídeo é de agradecimento em especial. Explicando isso pra vocês. Então, assim... Eu já tô com um cliente da minha loja que já tá aqui no canal. Né? Um beijo pras meninas que tá aqui no canal. Não são muitas, mas já tenho. Então, assim... Eu não acho legal eu tá passando pra vocês. Né? Os meus fornecedores aqui. Porque eu tenho um cliente que me acompanha. Né? Eu até comentei com uma cliente minha que vai lá na loja sobre isso. E ela falou... Não, Alê. Não fala. Não tem necessidade, né? De falar. Eu falei... Eu tô arrumando um jeito pra explicar. Né? Então, assim... É por isso que eu ainda não dei os nomes dos meus fornecedores. Eu não compro só em um. Eu compro em vários fornecedores. E eu ainda não passei pra vocês. Porque eu tenho cliente que tá aqui no canal. Né? Então, não tem graça, né? Eu passar pra vocês o meu fornecedor. O valor que eu compro as coisas. Que nem teve uma cliente que perguntou. Quanto eu pagava, né? Em algumas mercadorias minhas. Aí eu falei, ó... Eu posso tá passando aqui o valor que eu vou vender. Né? Mas o valor que eu pago não tem como eu passar. Porque eu tenho clientes aqui no canal. Né? Eu já tenho, né? Entre quase 200 pessoas, já tenho cliente aqui no canal. Tá bom? É por isso que eu não... Não passei meus fornecedores. Quem sabe mais pra frente. Mas por enquanto, né? Eu não vou passar. Nenhum lugar onde eu compro minhas coisas. Tá bom? É... Deixa eu ver mais aqui alguma pergunta que me fizeram. Eu devia ter trazido o celular. Mas eu esqueci. Ah! Me perguntaram também... É... Como que eu faço pra... A movimentação da loja, né? Do... Do financeiro. Então, eu ainda não... Não... Eu não sei se eu faço uma coisa certa. Mas eu vou falar aqui pra vocês como que eu... Cuido do meu financeiro na loja. É assim. Eu tenho a maquininha de cartão. Né? Aí eu aceito o cartão... É... Débito e crédito. Tenho o meu PIX. E o dinheiro. Então, eu faço assim. A maquininha é no nome do meu esposo. Então, o débito e o crédito... Fica com ele. Pra ele poder pagar o aluguel. O PIX é meu. É como se fosse o meu salário. E o dinheiro é da compra. Né? Ah, Leia. Mas caiu tudo no débito. Tudo no crédito. Como você faz? Aí meu esposo tira o do aluguel. Da minha loja. Que eu pago aluguel. Né? Tira... Me perguntaram também se eu pago aluguel. Sim, eu pago aluguel. Tá bom? E aí meu esposo tira o valor do aluguel. E aí me transfere o resto. E aí o restante, o que que eu faço? Tira uma parte minha e uma parte da mercadoria. Né? Se é assim, se é o certo, eu não sei. Se vocês que tem loja... Tem bastante menina que tem loja aqui. Eu quero até mandar um beijo pra elas, né? Pra grata. Tem bastante menina que tem loja aqui. Então assim, se vocês tem um jeito de lidar com o financeiro, vocês me dão aí alguma dica. Porque isso daí foi eu que inventei da minha cabeça, né? Por enquanto, como eu não tenho ninguém que cuida assim do meu financeiro, eu tô começando agora. Agora, teve até uma menina também que, ó, eu vou atropelando as perguntas porque eu vou lembrando. Ela perguntou quanto tempo eu tenho a loja. Então, eu tô lá desde março. Eu abri minha loja. Eu trabalhava com laços, né? Em casa desde 2018. Eu sou laceira, eu faço laço. Todos os laços que tem na minha loja sou eu que faço. Então, eu trabalhava com laços desde 2018. Porém, eu tinha vontade de abrir uma loja, abri, que foi agora em março, né? Março desse ano, 2023. E aí, eu tô desde março lá. Então, eu pago aluguel? Sim, tá bom? Então, eu faço assim, né? É, divido. Ah, ali, caiu tudo no Pix, né? Vamos supor, o mês inteiro caiu no Pix. Não acontece, mas caso aconteça. Aí, eu tiro do aluguel, né? E aí, tiro a parte da mercadoria, de repor mercadoria e a minha parte. Então, no momento, eu tô fazendo assim, né? Desde que eu abri lá, eu faço assim, né? Sempre sobra o crédito, o débito sempre sobra e meu esposo vai e me devolve, me transfere, né? E aí, eu vou porque é ele que paga o aluguel, né? No nome dele e a maquininha também no nome dele. Então, é ele que paga o aluguel, tá bom? É assim. Então, me perguntaram, né? Se eu pago aluguel, sim, eu pago aluguel. Eu tenho a loja desde março, né? Então, é isso. Deixa eu ver mais o que que me perguntaram. Ah, me perguntaram também da vizinha, né? Teve uma pergunta que a menina fez também da vizinha. Como que a vizinha fica olhando, né? Que eu falei que eu tinha vergonha de gravar, né? Eu tava gravando e olhava muito pra janela, né? Eu moro em apartamento, né? Então, é janela com janela. Então, é por isso que eu, no dia que eu gravei as comprinhas, eu tava com a cortina aberta. Porque foi de dia. Eu fiz a compra, meu esposo foi abrir a loja e eu vim pra casa. Pra gravar o vídeo. Porque se eu levar pra loja, eu não consigo gravar direito. Então, eu trouxe a mercadoria aqui pra casa. E tava de dia. E se eu fechasse a cortina, ia ficar muito escuro. Então, eu queria aproveitar a claridade que tava de dia. Que eu não consigo gravar de dia. Né? Porque de dia eu tô na loja. Eu gravo lá na loja. E quando eu chego em casa, já tá escuro. E aí, como eu gravei nesse dia e tava de dia, aí eu preferi abrir a cortina. Então, eu levo toda hora pra janela. E aí, é por isso. Eu moro em apartamento, janela com janela, né? E aí, eu tenho vergonha, né? De ficar falando assim no celular. E a mulher, acho que vai falar, é doida, né? Então, aí eu preferi... Aí, eu ficava olhando toda hora pra ver se ela tava pra me disfarçar. Né? Fiquei com vergonha. Foi isso. Então, eu acho que as perguntas foram... Não sei se tinha mais perguntas, né? Eu não lembro se teve... Tem mais algumas perguntas. Mas quando eu tava na rua, já vindo pra casa, eu lembrei que eu tinha esquecido o celular da loja lá na loja. Né? Que eu deixo na loja. O celular da loja fica na loja. Só que como eu ia usar ele pra fazer as perguntas, pra responder as perguntas, aí eu acabei esquecendo lá. Eu não trouxe ele. Aí, foi essas que eu lembro. Então, eu vou terminar agora, porque o vídeo já tá ficando grande. Eu quero agradecer muito vocês que estão aqui. Muito. Como eu falei num vídeo atrás, eu não vou ficar pedindo pra ninguém se inscrever, pra ninguém dar like. Né? Se vocês sentirem no coração, ok. Amém. Mas se não sentirem também, pode assistir o vídeo. Né? É... Eu não sei se no futuro eu vou tá pedindo. Ai, me ajuda, tal, tal. Que nem eu vejo muitas meninas. Às vezes eu assisto algum vídeo e as meninas, gente, me ajuda pra me bater, tal. Pra me bater minhas horas. Eu vou, eu faço questão. Né? Eu me inscrevo no meu canal, no canal da minha filha, pra dar uma força. Mas, eu não vou pedir. Eu não gosto de pedir. Eu tenho muita dificuldade de pedir qualquer coisa pra qualquer pessoa. Eu tenho muita dificuldade. Eu odeio. Eu nunca gostei de pedir nada pra ninguém. Né? Eu, eu lido com bastante espontaneidade. Então, eu, eu quero também que as pessoas lidam assim comigo. Né? Então, é isso. Tá bom? Eu quero agradecer muito de todo meu coração. Todo meu coração. Primeiramente, eu quero agradecer Jesus Cristo. Né? Que é o meu, eu sempre falo que ele é o meu, o autor da minha fé maior. É ele. Né? Eu quero agradecer muito a ele. E depois eu quero agradecer a cada um que está aqui. Né? Que se inscreveu, que deixou like, que manda perguntinha, que assiste os vídeos. Eu quero agradecer. Tá bom? Ó, um beijo. No coração de cada uma de vocês. Né? E continue aqui comigo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido sobre os fornecedores. Quem sabe mais pra frente. Né? Porque como eu também tô começando agora na loja, não é nada... Não tem nada a ver de eu não falar dos meus fornecedores. YouTube. É sobre a minha loja. Tô começando agora. É meu ganha-pão. É da onde eu tiro, né? O meu sustento pra ajudar o meu esposo. E como eu tenho clientes aqui, né? Eu não sinto a vontade ainda de falar onde eu tô pegando e tal, né? Mas quem sabe mais pra frente, né? O Senhor me abençoar, né? Eu tá vendendo assim. Eu ver que eu não vou ter problema na minha loja de tá passando meus fornecedores. Eu passo sim. Tá bom? Ou então, mais pra frente, quem sabe, eu mandar pra vocês por e-mail, por outro lugar. Tá bom? Mas no momento eu vou ficar assim, tá? Um beijo. Obrigada por ficarem até aqui. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa loja, nosso comércio, nosso trabalho, nosso lar, a nossa família, a nossa saúde principal, tá bom? Os nossos corações, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Amo vocês, viu? De verdade. E até o próximo vídeo.